Quer descobrir como eu fiz o meu cabelo crescer em pouco tempo, saiu desse tamanho para esse? Vem conferir que eu vou mostrar para vocês tudo o que eu fiz ao longo desse tempo. Primeiro é importante vocês usarem o pré-champo, que é esse aqui. O pré-champo tem várias maneiras que vocês podem estar fazendo, tem vários vídeos aqui no canal inclusive. Peguei esse aqui que é um que eu mais gosto e que eu uso bastante no meu cabelo, que é um creme da Scala. Peguei aqui um creme Iamasterol, mas vocês podem fazer de acordo com como vocês fazem. O importante é não deixar de passar o pré-champo no cabelo de vocês, tá lindona? Então eu coloquei a quantidade a olho, coloquei uma cápsula dessa aqui milagrosa, que ajuda muito a combater que o cabelo quebre nas pontas, tá? Coloquei também o óleo de coco. Por que o pré-champo tem essa finalidade no crescimento? Porque ele evita que quebre as pontas de baixo para cima. Assim o cabelo cresce e a gente consegue ver o crescimento, né? Coloquei a maisena, que ajuda a hidratar o comprimento das pontas, deixando o comprimento mais saudável. Mais alinhado e quando usar o pré-champo, todas as vezes antes de lavar o cabelo, vocês têm que usar o pré-champo, tá? Coloque aí na rotina de vocês normalmente. Não deixe, vocês vão notar a diferença ao longo do tempo, no crescimento, no comprimento, né? Então é muito importante vocês não deixarem de usar o pré-champo. Agora, uma das outras dicas que eu usei muito foi usar o shampoo com esse comprimidinho aqui, que é muito famoso no canal. Porque além de ajudar a estimular o crescimento, ele ajuda a combater a queda, a falha. Também serve para homens, tá? Muitos homens procuram aqui no canal receita para o crescimento do cabelo. Então ajuda também no crescimento dos homens, tá? No cabelo dos homens, vou colocar aí de 3 a 4 ácidos fólicos, tá, gente? Misturar aqui com o shampoo, que é um dos shampoos que faz muito o cabelo crescer. Então se você gosta de shampoo caseiro, ó, pode continuar assistindo porque esse aqui é um dos meus favoritos, tá? Em uma vasilha, vou colocar cerca de 3 a 4 comprimidos aí, de acordo com a quantidade de shampoo que eu vou fazer para lavar meu cabelo. E o legal é que esse shampoo todas podem estar fazendo, tá? Não tem assim, ah, cabelo cacheado não pode fazer, gente. Todas podem estar fazendo esse shampoo aí no cabelo, tá? Fazendo aí que o cabelo cresça mais rápido e combata a queda. Vou colocar uma colherzinha, uma tampinha aí de glicerina, porque ajuda aí no ressecamento, né? A gente passa aquele shampoo e o cabelo fica ressecado e a gente não sabe por quê. Então a glicerina, ela vem ajudar aí a prevenir que o cabelo fique ressecado aí, tá, gente? Então é importante vocês colocarem. Para quem tem dúvida qual o ácido fálico eu estou usando, estou usando esse aqui da Neoquímica, que é um dos que eu gosto muito. E olha só, gente, Monovinha. É um dos óleos aí, gente, vitamina A pura, que eu já usei muito ao longo dos anos no meu cabelo. E realmente faz muita diferença. Coloquei o shampoo aí, a quantidade ideal para o meu cabelo. O shampoo pode ser a critério aí que vocês usam no dia a dia mesmo. Pode ser até um shampoo leitoso ou um shampoo cremoso. Só não pode ser shampoo detox nem anti-resíduo, porque ele tem a finalidade de limpar bem o couro cabeludo e acaba aí ressecando, tá? Então eu coloquei um que eu uso no meu dia mesmo e depois vocês podem lavar o cabelo de vocês normalmente. Agora, o outro shampoo que eu sou apaixonada, sou até meia suspeita para falar, é esse shampoozinho aqui, que dá muito resultado. E olha só, gente, não pode faltar de jeito nenhum nas minhas receitas caseiras de crescimento, com certeza, o ácido fólico. Aproveita e me diga aqui se vocês usam ácido fólico no cabelo e o que vocês acham. Aproveita e me diga também de que cidade de país você está vendo esse vídeo. Agora eu vou colocar uma tampinha de Bepantex, tá, gente? Que é o genérico do Bepantol. Ele ajuda também a combater o ressecamento. Tem vários produtinhos aí que você pode estar usando, como a glicerina, como eu mostrei no vídeo anterior para vocês, tá? E essa receita é uma das receitas, assim, que eu sempre procuro repetir durante a semana e que eu vejo, assim, que dá um resultado muito rápido. E o óleo de rícino, é claro, não pode faltar porque ele ajuda a combater a caspa, a quebra dos fios, ajuda no crescimento, também ajuda a tratar a queda. Então, ele é um óleozinho que tem vários benefícios que vocês podem estar usando de várias maneiras. E o legal desse shampoo que a gente faz caseiro é porque logo em seguida vocês já podem estar lavando o cabelo de vocês, né? E o importante é que durante a lavagem lá no banheiro, vocês façam aquela massagem no couro cabeludo por cerca de 5 minutinhos. Não pode só tacar de qualquer jeito, lavar e pronto, tá? Lave bem, repita primeiro aí a lavagem do cabelo de vocês com o shampoo normal. Depois vocês veem que esse shampoo poderoso, massageie por 5 minutinhos, deixe o shampoo lá agindo por 5 minutos. Depois vocês vão enxaguar e condicionar aí no final o tratamento de vocês. E eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado desse vídeo porque é uma das receitas que eu gosto de trazer aqui pra vocês que fizeram meu cabelo crescer muito rápido, acabar com a queda, deixar ele mais brilhoso e forte aqui. Sei que vocês gostam de vídeo de crescimento e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!